Fala galera, bom dia galera, como é que vocês estão? Galera, eu tô saindo aqui pra ir resolver um negocinho aqui na rua Onde do almoço parece que ia cair pra cima não, pode cair pra trás assim, ó Não é pra gravar a rua? Vou mostrar um pouco a vocês aí o nosso trajeto Beleza? Acompanha o vídeo aí, deixa o joinha, se inscreva no canal E vamos acompanhar um pouco do projeto aqui, né? A rainha aí tá na gravação aí, cidade de Montesinhão, filmando pra vocês Um pouquinho aqui do trajeto na cidade de Montesinhão, Minas Gerais, né? Um abração aí pra todos os meus inscritos, não vou citar o nome não pra eu me esquecer de alguém Vou falar de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém, né? Nós estamos por cá na moda, feito calça top e a rainha filmando aí, né? Você tá doidinho? Aí eu vou filmar um pouco pra vocês aqui, galera, vamos lá passar aqui, mano Na placa da cidade De Montesinhão Vixe Maria, lá da via aqui de 60, ele vai passando quase com 40, ó, hein? E ele já não muda com 40 aqui, ó, rie, vamos lá Cidade de Montesinhão Olha os turistas tirando foto aqui, ó Olha os turistas, os turistas, tem os turistas e tem os turistas, né? Acho que esse daí é um pouco do trajeto aos amigos Olha o irmão chegando aí Cuidando que estamos por cá, né? E vindo e achando bom A barraca do coco, quem quiser tomar água de coco aí, ó, é por cá, hein? A cidade de Orofina é na frente aí, BH, ó A cidade de Orofina é aí para adiante, galera A cidade de Montesinhão também fica aqui pro lado, né? Estou mandando um trajetinho para vocês e acompanhar um pouco O trajeto Acho que tem que falar aqui pra horário de almoço, cara Pra você ver que pra horário de almoço é corrido, né? Não, eu quero almoçar, a vez dá tempo Pra acompanhar os amigos, mas tem hora que não dá, não Vamos acompanhar aqui o trajeto do povo Passando arroz, né? Nós temos que ir em um direção arroz Aí, galera Chegando aqui, vamos passar em frente Uma pracinha que tem aqui Turistano, né? Uma lixonete Aqui é o lugar onde o pessoal faz o rodo aí da cidade Esse parque aqui O pessoal faz aí, né? Vamos sair pra eu chegar pro lado de cá Pro lado das praças, né? Faz pedacinho de casa aí Praça Zona aqui, galera Só o ouro, né? Bonito a todo, né? Vou mandar um abração aí pra todos os amigos, né? Já mandei, mas vou mandar de novo Pra galera sentar o dedo, galera Quem gostar aí, ó Deixe seu joinha no vídeo Deixe seu comentário pra gente estar respondendo E se algum amigo aí quiser Se quiser que eu mande um salve pra você aí No último vídeo, no próximo vídeo, galera Deixe nos comentários aí E se Marcel manda um salve pra mim No próximo vídeo Você pega aí um salve aí Pra eu falar o seu nome Você deixa aí o seu nome De onde você tá falando Eu mandarei um salve pra vocês aí, beleza? Fica no visual aí Que o vídeo continua ainda, né? Pra Praça Zona aí, galera Que não é bonito Tem feira aqui Qualquer direção Eu vou fazer uma Filma a feira pra vocês verem aí Um pouco da feira, né? O Supermina hoje tem um jipão aí Nessa semana, ó Eita, o Supermina tá afumado, hein? Você tá doido, mano Botando pegada, hein? Caça arroz, galera Hora do agosto Hora de arroz, né? E a rainha quem tá aqui no Meu câmera, né? Você tá doido, mano? Cuidando que tá de noite Cuidando que Que nós estamos aqui na cidade Demontecião, né? Aosar pra fazer o depoizinho Olha aí, pessoal Tô parado aqui esperando a rainha Lá de uma casa de ração Olha os passagem aí, ó A gala é cheia de codorna ali, galera Cheia de codorna Esperando a rainha ali Que ela foi pegar os negócios Olha o canadozinho belgo aí, ó E aí é uma gala cheia de ração Ficando cheia de codorna, quer dizer Estamos aqui no centro da cidade de Monticião Casa de ração aí Muda também de Acho que é alfaça ali Se não é muito que a gente quiser comprar, né? E aqui é a cidade pra frente, ó Olha a cidade como é que tá aí, galera, ó Vamos já Continuar o vídeo pra vocês aí Vocês fiquem no visual Que o vídeo não para por aqui, não Fazer um pequeno trajeto ainda Até chegar perto de casa Beleza? Então deixando seu joinha aí Se inscrevendo Compartilhando pros amigos Filmar a dona rinda ali Dona rainha, né? Olha as codorninhas aí, ó As codorninhas aí, galera, ó Bonita, né? As codornas Galera, depois se vocês quiserem Que eu venha perguntar o preço das codornas aí Vocês deixam nos comentários aí Que eu vou em hora de perguntar Os preços das codornas aí pra vocês, hein? Aí nós perguntamos os preços O adonão ali chegando aí, ó Vamos continuar aqui, viu, galera? Estamos subindo aqui, galera Agora vocês deixam nos comentários aí Quem vai querer salvo aí no próximo vídeo Que eu vou mandar salvo pra vocês E quem os amigos que querem aí Que eu mostre mais um pouco da cidade também, né? Porque assim, Marcelo, depois você mostra Andando nas ruas de pé Na cidade Daí eu vou mostrar Andando na cidade depois aí Vem devagarzinho Mostrando pra vocês as lojas E... Mostrando as cores devagarzinho, né? Pros amigos que quiser Você deixa nos comentários aí Depois Que dá tudo certo, né? Fique no visual Que o vídeo não acabou por aí, não Não tem mais vídeo ainda O pessoal aqui não está esperando Ninguém interessa, não Vamos logo Vamos logo é metendo na frente Ô, meu Deus do céu Olha aí, galera Que bonito Essas flores aí, ó Eita, menino Você está doido, hein? Olha aí, galera É bonito? É que é a praça da matriz, galera A matriz é bem aqui simulada Qualquer vez eu vou fazer um vídeo Campeão pra vocês dessa praça aqui Vocês me comprem aí nos comentários, hein? Céu, quero vídeo da praça Quero vídeo da praça Claro que você vai virar motocar Aqui é motocar Carro e moto Aí na frente aí, ó Você está doido, menino A moto acabou O negócio adaptado aí Nem é o carro e nem a moto É os dois juntos Tanto não é um festivalzão aí, ó Aqui, galera Ó, loja aí no centro E tudo Noitinho de vida aí, ó Olha isso Eu vim fazer um vídeo pra vocês Andando de No pé dois aí, tá certo? Vocês fiquem no visual aí A motoquinha vai vir aqui, hein? Vai engreirando a matriz aqui, galera Cê está doido Só o ouro E aí é bonito, hein? Hotel O restaurante aqui é mato Vira aqui Ver se vai pegar a motoquinha toda ali Acho que não vai pegar a motoquinha, não A motoquinha Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui É, filmando a motoca aí, ó Beleza? Que bem ligar Quem gostou Deixa um comentário aí pra nós Se inscreve no canal Que dá tudo certo, né? E um abraço a todos aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Meu nome é Jafui, hein? Olha aí, ó A vista que nós estamos aqui Na cidade E a vista aqui do lado Pessoal andando pra rua Dona não foi aqui Resolvi um negocinho aqui Eu vou ficar aqui no meio da rua Meio esperando ela Cê está doido Um abraço, galera Até o próximo vídeo A vista aí, ó Vamos ficar com essa linda vista aí, ó Show, papai